Eu acredito, é aí de novo, eu não sou tricolor e nem você, que o torcedor do Fluminense passou um pouco isso quando ele veio na terceira divisão. Que ele passou um momento... Não, quando foi pra terceira ele deve ter pensado, acabou. Acabou, é. Acabou. O Fluminense perdeu um pular gartense de três. E o torcedor do Cruzeiro? O torcedor do Cruzeiro pensou que acabou também. Embora eu acho que... Tá estranho. Cara, esse negócio de saf tá estranho. O Dieguinho não queria deixar vocês meio cabreiros não, mas... Esse negócio de saf tá estranho. Tem alguma coisa errada nisso aí. Em que sentido? Eu não sei, não sei. Eu vou descobrir. Vamos descobrir. Talvez juntos. Mas por que ele tá falando que tá estranho? Tem alguma coisa estranha por trás disso aí, irmão. Parece que a... A conta não fecha. Tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada. Em que sentido? Porra, o Botafogo já não tá... Já tá tendo algumas paradas estranhas. O Cruzeiro já, o cara falando que não vai... Ah, porque não vai botar isso aqui, que não vai... Parece que quando começa a não dar certo logo de cara, os caras já querem desistir, já começam a tirar um pouco a mão. Eu sempre fui contra, né? O Flamengo com o negócio de saf. O Flamengo não precisa, né, cara? Antes, cara. Quando começou... Ah, quando tava... Não, ainda tava com bandeira na época, o pessoal falava que já começou aquele papo de clube-empresa. Esse papo já tinha 10 anos, 15 anos, esse papo de clube-empresa. Eu falava assim, cara... O Flamengo, apesar de o profissionalismo ser melhor pro Flamengo, eu não confio de vender parte do meu clube pra um empresário. Pra ele botar tudo na mão de um cara só pra tomar conta. Não acho legal. Sei lá. É... É a minha impressão. Mas com relação ao Vasco, eu volto a te dizer... O Vasco até aqui tá caminhando bem, o Cru... Ai, vamos lá. Deixa eu te pontuar... Eu só acho que o Vasco... Eu só acho que não vai ser de uma hora pra outra. Não, isso... Eu concordo. Ponto pacífico.